Nas Veredas do Vereza, o podcast do Carlos Vereza. José Hermógenes de Andrade Filho. Nasceu em Natal em 9 de março de 1921. Faleceu no Rio de Janeiro em 13 de março de 2015. Mais conhecido como professor Hermógenes. Foi um militar, escritor, professor brasileiro e maior divulgador do rata yoga no país. Hermógenes descobriu os benefícios da yoga para a saúde física e mental na década de 60. Quando era militar e ainda não era reconhecido como professor. Após um diagnóstico de tuberculose avançada que quase o matou aos 35 anos de idade, ele iniciou a prática da yoga e sentiu uma grande melhora de sua saúde. E desta forma passou a divulgar a yoga. Hermógenes sobreviveu a tuberculose, chegou a major do exército brasileiro e reformou-se como tenente coronel e se tornou o respeitado professor Hermógenes. Foi um dos primeiros a trazer a mensagem de Satya Sai Baba para o Brasil. Traduziu obras importantes de Satya Sai Baba para o português. A inauguração do primeiro centro aconteceu no dia 27 de junho em 1987 e foi denominado Centro Bhagavan Sri Satya Sai Baba do Rio de Janeiro. Mas apesar de seu nome oficial, acabou ficando informalmente conhecido como Centro Satya Sai Baba de Vila Isabel, devido ao bairro de sua localização. Hermógenes foi um dos precursores da yoga no Brasil. Escreveu mais de 30 livros traduzidos em diversas línguas e também publicou diversos artigos disponíveis gratuitamente para estudo. Em 2012 foi lançado um livro sobre sua biografia intitulado Hermógenes, Vida, Yoga, Fé e Amor, escrito por um aluno e discípulo. Em agosto de 2015, após sua morte, foi lançado um documentário sobre sua história, obra e vida, intitulado Hermógenes, Professor e Poeta do Yoga. O longa traz diversos depoimentos de familiares, alunos, amigos, personalidades e líderes de diferentes religiões, além de vídeos caseiros, apresentando momentos da vida do professor Hermógenes e as peregrinações, tantas, 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 que fez no Brasil e na Índia. De sua autoria, entre tantos textos, belíssimos textos, nós vamos apresentar o poema C. Se ao final desta existência, alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, Se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, Se restar abatimento e revolta, pelo que não conseguir, possuir, fazer, dizer e mesmo ser, Se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário, e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, Se algum ressentimento, algum ferimento, impedir-me do imenso alívio, que é o irrestritamente perdoar, E mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, Se continuar a medíocremente, a denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, Se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude sem qualquer esforço para mudar eu, Eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia, Para a minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, Se insistir ainda que o mundo silencie, para que possam beber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim, Se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta, E eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando, Adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, Se ainda apresa do grande embuste, insistir e persistir, iludido com a importância que me dou, Se ao fim de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, Terei-me perdido na multidão abortada, dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, E serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera, E que se vê frustrada diante do meu fim, E se tudo isso acontecer, Terei parasitado a vida, E inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus, Terei meramente sido vencido pelo fim, Sem ter Atingido A meta